Fala, Big Play! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do GeoTrader. Olá, pessoal! Estamos bem pertinhos. Hoje deve bater a meta de 2.500 inscritos. E como aqui nesse canal, sempre que a gente tem uma meta cumprida, quem ganha o presente é você. Hoje eu trago um setupzinho ótimo, uma regra de coloração com um indicador que vocês vão gostar bastante. Vai ajudar demais. Ele já está até na tela de vocês. Eu vou explicar como que você opera isso daqui, beleza? Mas antes disso, é claro, eu peço a você que sapeca o dedo no like aí, galera. Sapeca com muita força. Deixe o comentário aqui depois da explicação. Se gostou, se não gostou, pode me xingar, pode falar bem, pode falar mal. Tá aqui. É só colocar lá que a gente aceita e segura a ponta aqui, beleza? Mas é muito importante você colocar, porque baseado nisso é que nós vamos criar mais e mais conteúdos. Nós já estamos batendo aí bem próximo de 100 vídeos aqui no canal. É um canal que tem uma sequência de muito pouco tempo. Nós estamos aí com 7 meses, 6 meses e pouco 7 meses. E já estamos chegando em patamares muito legais aqui. Estou muito satisfeito. Mas sem delongas, bora direto para o vídeo aqui. Já está na tela o nosso GT Rico. Não é que você vai ficar rico isso aqui, não. Só uma brincadeira mesmo, você vai ver que vai te ajudar legal aqui para você fazer uns trades aqui, ó. Bem bacana. Então eu vou vir aqui direto para essa tela que está aqui, ó. Nessa tela nós já temos situações aqui de sinais bons, sinais falsos. E por aqui já dá para a gente ter uma noção. Mas antes eu vou dar um pequeno pause aqui, porque eu estou vendo que eu não coloquei o meu Point Fix para poder mostrar para vocês aqui como é que eu pego isso aqui. Só um segundo. Depois de abrir o meu Point Fix, ele já está aqui, meu bonitão. Então, deixa eu ver aqui minhas setinhas maravilhosas e vamos lá para a gente dar uma olhada, né? Como que funciona esta bagaça. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplozinho que está aqui na tela, ó, essa compra, né? Então sempre que aparecer um sinal, ele vai vir um sinal escrito comprar, escrito vender, certo? Não é que na hora que aparece o sinal você já vai sapecando o dedo ali, comprando e vendendo. Não é assim. Por isso, nós criamos aqui essa média que está aqui, que nada mais é do que uma média Tilson que nós colocamos. Só que a gente deu uma afastada nelas. A gente deslocou um pouco essa média para ela ficar um pouco mais longe dos candles e dar aí um ponto de, como que eu posso dizer, mais fluência ao gráfico, entendeu? Que vai ter pontos que ele não precisa romper essa média para você, às vezes, permanecer dentro de uma operação. E eu vou explicar isso aqui agora para vocês. Então, beleza. Deu o sinal, galera. Teve uma inclinação dessa média ou para cima ou para baixo. Depois do próximo candle que romper esse sinal, você já pode comprar. Ou seja, fechamento do primeiro candle após o sinal. Você coloca aqui abaixo do sinal, você coloca o seu stop, beleza? E você segue na operação daqui. Aqui, ele partiu daqui e veio até aqui em cima, né? E aonde você sai? Você sai no rompimento dessa média. Beleza? É pura e simplesmente isso as nossas operações. Mostrando isso aqui em pontos. Como é que isso aqui ficaria? Você tem aqui, ó. Colocando aqui o meu mouse. Deixa eu puxar. Ele chegou a bater 700 pontos aqui em 13 minutos. Nada mal, né, papai? Então, vamos lá. Depois disso, olha. Você tem várias opções dessas aqui, ó. Só nessa tela. Você tem, ó. Uma entrada aqui. Houve o rompimento. Desceu até aqui, né? Não. Aqui ele não rompeu a média. Ou seja, como ele não rompe a média e você vê que tem uma inclinação ainda forte. Se você não é aquele mãozinha de alface, né? Você vai poder permanecer ali naquela operação, né? Ou seja, ela deu um sushinho? Deu um sushinho. Mas você percebe a inclinação é muito forte naquele movimento. Então, às vezes, esse ruído, você tem ali que, né? Dar uma segurada nele um pouco. Tomando, óbvio, cuidado, né? Porque saindo daqui, você já fez uma boa pontuação, ó. Se a gente vier aqui, a gente tem também que fazer a nossa gestão da ganância, né? Já deu aqui, ó. Duzentos e sessenta e cinco pontos. Voltou um pouquinho. Casca fora ali. Segurou, duzentos e cinquenta e cinquenta. Espera uma nova oportunidade, meu parceiro. Não é isso? Então, beleza. Depois ele dá uma outra oportunidade aqui, ó. Esse aqui. Se você entrou por aqui, provavelmente você poderia tomar um loss. Se a mãozinha for de alface, né? Então, por isso que eu acho interessante entrar sempre nos primeiros sinais, tá? Porque se ele vier e fizer um ruído e der outro sinal, aquele movimento pode estar chegando no final. Então, às vezes, não vale a pena. O que eu acho importante você é você ver o desenho desta média. Ela está deslocada. Então, ela vai fazer um balão um pouco maior e vai mostrar pra você ali uma inclinação. Aguarde essa inclinação, tá? Aguarde uma inclinação bacana, igual aqui, ó, nesse ponto. E faça uma entrada que não tem erro. Se aguardar, tiver paciência, você vai conseguir isso. Olha isso aqui que bonitão, ó. Você já tem um sinal. Começa a fazer inclinação. Você dá entrada, ó, quatrocentos e cinquenta e poucos pontos. Depois ele já está inclinado. Dá outro sinal. Olha que lindo isso aqui. Mais trezentos e poucos pontos. Aqui, mesma coisa. Deu sinal. Já está inclinadona. Beleza. Aqui, deu mais trezentos e oito pontos. Ou seja, dá pra fazer um dinheirinho, ó. Bacana, tá? Aceito comissão. Beleza? Então, vamos pra cima aqui. Vamos mostrar que dias mais... Aqui, que lindo isso aqui. Olha só. Deu sinal. Agora, Albert, mas não é que o sinal é falso. Olha aqui que coisa mais linda isso aqui pra explicar um sinalzinho falso. Olha. Olha que sinalzinho fácil. Falso bobo aqui que dá pra gente colocar. Tá aberto. Por que que você colocou então sinal falso aparecendo? Ah, moçada. Não é um setup mega ultra que custa milhões de reais. Não vou fazer. Fiz uma coisa que, dentro de um básico, funciona e vai te ajudar. O código que tá aberto, você pode ir lá e dar a sua mexida. Ou botar na mão do seu programador, conforme você queira, baseado nisso aqui. Você pode chegar em algo, às vezes, muito maior. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, teve um sinalzinho falso. Olha que coisa feia aqui, ó. Aqui, ó. Ele começa a dar um sinalzinho aqui, rouba um pouquinho e já desce, né? Então, por que que isso acontece? Olha a inclinação que já vem a média, galera. Então, se você quiser, coloca uma view up aí na sua tela. Você pode colocar outros artifícios que você possa ter. Não é pra encher a sua tela de indicador. Indicadores que realmente te mostram tendência. Uma médiazinha de 20, tá? Ou então, uma view up. Isso é bem bacana pra você ter uma noção se você está ou não está operando a favor da média. Se você encontrou uma média X ou Y, de alta ou de baixa, pra que ficar entrando em pullback? O nome é lindo. Pullback. Vou entrar no pullback. Que pullback, rapaz? Caçar pullback. Isso aí, daqui a muito tempo, você já estiver com muita experiência e tal. Pra você caçar pullback no mercado aí. Opere a favor da tendência, meu companheiro. Que não vai ter erro, beleza? Meu companheiro e minha companheira. Que tá chegando a mulherada aí, ó. Que a mulherada vai botar a nós pra correr, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pra cima. Outro aqui, ó. Mesma coisa. Aparece, não há o rompimento. Então, é um sinal falso, certo? Mesma coisa. Aparece e não há rompimento. Aqui tem minha fotinha aqui. Deixa eu puxar ela pra cá. Beleza, ó. Aparece, mas já tem aqui um outro sinal contrário. Ou seja, se operar nos rompimentos, a favor da tendência, vai te ajudar. Mas vai te ajudar que nós vamos tomar um cafezinho em breve, tá bom? Então, vamos lá, galera. Vou mostrar só mais um pouquinho aqui. Você vê que não tem erro. O mercado aqui tá rolando. Olha que coisa linda. Deu um sinalzinho aqui. Ele estaria em gain neste momento, tá? Então, é isso que eu queria passar pra você. Tá lá no nosso site. Lá tem um vídeo explicando como é que você instala. Tudo passo a passo, só aqui no canal Gorgel Treta. Gostou? Sapeca o dedo no like. Não dói, não cai o dedo. Ajuda pra caramba, tá bom? Sapeca o dedo no like. E volte sempre até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto